Bom, muitos de vocês já sabem, mas meu nome é Pedro, eu tenho 22 anos hoje em dia E eu vim aqui pra Londres, a cidade que eu moro há 4 anos, quando eu tinha 18 anos Esse vai fazer o quinto ano já E mano, desde que eu vim pra cá, eu me tornei literalmente uma nova pessoa E eu digo uma nova pessoa, tanto em lados positivos quanto negativos Porque morar numa cidade tão grande, uma cidade tão metropolitana, uma cidade cheia de coisas assim Tem muitas desvantagens e também vantagens E nesse vídeo eu vou exemplificá-las pra vocês e vou contar um pouco da minha experiência E desabafar com vocês, mano, porque essa semana a cabeça do pai tá cheia e essa cidade tá me consumindo O primeiro ponto positivo que eu considero de morar aqui é a diversidade cultural Eu tava pensando isso literalmente agora, vindo fazer esse take que eu ouvi, mano Um mano falando em indiano, uma mulher falando no idioma que eu não tenho a mínima ideia do que é, tá ligado? E provavelmente alguém que tá passando aqui agora tá me ouvindo falar nesse idioma esquisito que é o português E tá tipo... E isso é uma parada muito louca Eu sou nascido e criado em Belo Horizonte, que também é uma cidade grande, nem se compara com aqui Mas é uma cidade grande e em BH, mano, só tem mineiro, tá ligado? Só tem gente de BH, no máximo tem um paulista ou outro e tudo mais Tipo, não tem tanto gringo, não tem diversidade cultural Você não aprende tanto, você vai numa balada, você não vai conhecer gente da Espanha, da Inglaterra, da Suíça, da África, sei lá, do Zimbabue e da África do Sul Você não vai conhecer E aqui você vai, mano Você vai trocar ideia com um mano nigeriano, você vai trocar ideia com um mano de Bangladesh E isso expande a sua cabeça Na minha humilde opinião, eu acho que nenhum ser humano deveria nascer, crescer e morrer sem mudar de cidade Eu não digo de país, igual eu mudei Apesar que isso, tipo, vai acrescentar muito mais Mas até de cidade, de estado, tá ligado? Vamos supor, igual eu, nasci em Belo Horizonte Mano, sei lá, morar pelo menos uma temporada na praia Ou morar no interior Mano, isso expande a cabeça Expande a cabeça porque na sua cidade, no seu ciclo, as pessoas que te conhecem, já te conhecem E eles conhecem uma versão passada de você Eles conhecem uma versão de que talvez você já foi Sendo que nós somos seres humanos em constante evolução Então as pessoas que criaram com você, que viram a sua infância Que sabem dos seus erros, que sabem dos seus medos Elas vão sempre ter a mesma imagem de você Ao invés de entenderem que você é um ser humano mutável Uma pessoa que vai evoluir durante o tempo E vai se transformar em outra pessoa com conceitos diferentes Tirando também, obviamente, a bagagem cultural Que só de você sair de Belo Horizonte, por exemplo, e ter uma cultura da praia Você já vai ter outro tudo, mano Você vai aprender como que as pessoas acordam na praia Como que é o jeito que as pessoas falam na praia Como que as pessoas comem Tudo E bom, galera, aplicando o estudo que eu falei a Londres Londres é uma cidade com aproximadamente 9 milhões de habitantes E 37% dessa população, desses habitantes Não foram nascidos aqui no Reino Unido Isso sem dúvida te proporciona poder conhecer culturas diferentes Interagir com pessoas de culturas diferentes Ter conhecimento mesmo, aprender sobre novas coisas Numa cidade tão globalizada quanto essa E isso é muito raro no Brasil, igual eu falei Principalmente em Belo Horizonte Ou qualquer outra cidade que não seja São Paulo Ou talvez o Rio de Janeiro Mano, é muito difícil de eu chegar numa festa E conseguir trocar ideia com um jamaicano Ou com uma pessoa da Líbia Com um mano do Senegal De Singapura No máximo eu vou conhecer, sei lá Um goiano Ou um carioca Ou um paulista Que sim Também vai me agrega culturalmente Mas essa proximidade com outras culturas Te faz expandir muito a sua cabeça E entender que nem tudo que você aprendeu na sua infância É o jeito certo de fazer as coisas E não existe jeito certo de fazer as coisas Existem jeitos diferentes Agora ainda falando sobre alguns pontos positivos Vamos falar sobre oportunidades de carreira e de estudo Primeiro falando de estudo, antes de falar de trabalho Mano, eu tenho muitos amigos aqui que fizeram faculdade Pessoas mais ou menos da minha idade Mano, as pessoas fizeram faculdade E as faculdades aqui geralmente elas são privadas Você tem que pagar Mas o governo te incentiva tanto Que o governo te empresta o dinheiro como se fosse um FIES Paga a sua faculdade E além disso ainda te presta dinheiro Pra você não precisar de ficar trabalhando tanto pra se sustentar Isso se chama Student Finance E eu tenho muitos amigos realmente que conseguiram fazer isso Você não precisa de muito Você só precisa se comprovar Que você não tem uma renda suficiente pra se manter E pum, faculdade paga Faculdade paga, né? Você precisa pagar isso depois, mais pra frente Mas você só precisa pagar se você atingir mais de 50 mil libras por ano O que é um valor alto E se você atingir 50 mil libras por ano uma vez Você já vai conseguir pagar a sua faculdade que você fez há um tempo atrás Então o governo incentiva muito se você quer estudar aqui E agora falando sobre trabalho Eu sou um trabalhador aqui Vamos dizer da classe mais baixa Eu trabalho ganhando salário mínimo E mano, eu consigo vir pra cá e ficar suave Ficar ok de grana em muito pouco tempo No ano passado, por exemplo Eu fui pro Brasil Fiquei um tempo no Brasil E depois eu tive que voltar pra cá E eu acabei gastando todo o meu dinheiro no Brasil E quando eu voltei pra cá Eu tava praticamente quebrado Eu já tinha trabalhado aqui antes Eu conhecia a galera Já tinha contatos Já tinha até um emprego Então eu já cheguei No meu segundo ou terceiro dia Eu já estava trabalhando Sem brincadeira galera Em papo de 2, 3 meses Eu já estava estabilizadaço de novo Já tava conseguindo juntar grana de novo Já tava tipo com... Minha vida girando Já tinha me recuperado da quebrada Da falência que eu tive no Brasil E isso em questão de 2, 3 meses Ganhando um salário mínimo Pagando conta aqui Pagando aluguel Se alimentando Saindo Sem viver uma vida de luxo Mas também zero vida privada Eu fazia as coisas e tudo mais Como continuo fazendo Se você tem o direito de trabalhar aqui Você pode sempre trocar de trabalho A rotatividade é muito grande Se você quiser cansar do seu trabalho E procurar uma coisa nova Vivência nova Você pode fazer isso Se você quiser novas oportunidades Novas experiências Não é tão difícil de arrumar um emprego E a taxa de desemprego aqui Hoje em dia ela é de 4,2% Enquanto a maior taxa registrada lá já no Brasil Foi de 13% Vamos para o terceiro ponto positivo de morar aqui Que é a eficiência do transporte público Que eu não estou usando no momento Mas ele é bem eficiente Todos os lugares que eu precisei de ir até hoje Todos os lugares que eu preciso de ir Eu consigo ir com ele E o metrô de Londres Ele é considerado literalmente Um dos melhores metrôs do mundo Sem contar também com a frota de ônibus Que é impecável Existem ônibus noturnos Existem ônibus para todos os lugares Que você quiser ir Eles custam só 1,75 Se você pegar mais de um ônibus Depois de meia hora do outro Você não paga Enfim, tem muitas vantagens Eu gosto muito do transporte público daqui Zero reclamações Pelo contrário Inclusive no ano passado Foi inaugurada a Elizabeth Line Que foi um projeto para lá de ambicioso E polêmico aqui em Londres Que foi uma linha que está cortando toda a cidade E teve um custo total de mais de 19 bilhões de libras Comenta aqui embaixo se você quer que a gente faça um vídeo Só sobre a Elizabeth Line Esse projeto aqui Que teve caixa 2 Que teve corrupção Que teve atraso Enfim, várias tritas Mais um ponto positivo de morar aqui, mano A vida cultural daqui A vida de rolê A vida de conhecer De fazer coisa Atrações De coisa para fazer Mano, insano Muita coisa mesmo Inclusive muita coisa de graça para se fazer Tipo museu Teatro Rooftop Parque Enfim Tem muita coisa para fazer nessa cidade Se você tem grana Tem coisa para fazer Se você está mais ou menos de grana Tem coisa para fazer Se você está sem grana Tem coisa para fazer E agora vamos para a última vantagem Não que seja a última Mas a última que eu elenquei aqui para o nosso vídeo E essa é viagens, mano Acessibilidade a viajar para outros países Por um preço muito suave Muitas vezes, mano Eu já parei para calcular Eu saindo aqui no final de semana Aqui em Londres Na cidade de Londres mesmo Fica mais caro do que se eu pegar e comprar uma passagem E ir para outro país E passar um final de semana em outro país E outro ponto são as empresas low cost As companhias low cost Que são, por exemplo, Raina Air EasyJet Essas empresas fazem passagens aéreas baratas Mas tão baratas Que elas saem muitas vezes Muito mais baratas Do que passagem de trem Do que passagem de ônibus Para você viajar para outros países Bom, galera Essas, na minha visão São as principais vantagens De morar nessa cidade Agora nós vamos falar Sobre as desvantagens Ponto número 1 Ponto principal Que você já deve ter ouvido falar Se você não ouviu falar Vou te falar agora É o custo de vida elevado Que existe aqui nessa cidade É uma das mais caras do mundo Para se viver Contando com aluguel Despesas Enfim Apesar da moeda ser valiosa A Libra ser uma moeda poderosa no mundo Mesmo assim Morar aqui ganhando o Libra E gastando o Libra Você vai precisar De dar nota, mano Tá ligado? Dar nota mesmo Se você quiser morar Numa casa com conforto Se você quiser morar Num apartamento da hora Sem ter que dividir ele Com muitas pessoas Você vai ter que sim Desembolsar Uma grande parte do seu salário Se não for o seu salário todo Então por isso Muitas pessoas aqui Preferem dividir quartos Dividir casas Alugar quartos Na casa das outras pessoas Alugar o seu próprio quarto As pessoas se alimentam mal Aqui muitas vezes Para não gastar com comida Porque comida saudável Aqui também custa Tudo custa, mano Existem memes aqui Que se você sai da sua casa No final de semana Você já está gastando 50 pounds Só de respirar, tá ligado? E ao mesmo tempo Que essa cidade também Tem muitas oportunidades Ela também tem muita competitividade, mano Muitas pessoas que vêm aqui Para construir carreiras De correr atrás De crescer num estudo Ou crescer numa profissão Uma área Muita competitividade existe Às vezes Muitas poucas vagas Para determinada posição de trabalho E isso gera um grande estresse, mano Gera uma competitividade social gigantesca As pessoas estão sempre buscando um pouco mais As pessoas estão sempre se comparando com outras Um outro fator que eu acho Que eu não preciso nem citar para vocês É sobre o clima aqui, mano O céu está sempre cinza Sempre cinza Sempre dublado E a gente tem que acostumar com isso, mano Inclusive nós estamos chegando no verão aqui E esse verão está previsto para ser o verão mais molhado Dos últimos mais de 100 anos, tá ligado? Vai ter muita chuva Mais de 50 dias de chuva E é isso, mano Você está aqui Você tem que acostumar com isso Ou você vai morder suas costas, mano Porque o clima aqui é ruim mesmo Está sempre nublado Sempre chovendo Enquanto uns tem Lamborghini Outros tem bicicleta Infelizmente eu não tenho teto Igual aquela Lamborghini ali Então quando eu preciso ir, por exemplo, para o trabalho Eu tenho que tomar chuva Eu molho meu pé Molho minha meia Mais um ponto das negatividades de morar aqui nessa cidade São as questões de roubo Questão de segurança Criminalidade Sim, óbvio não dá nem para comparar com o Brasil Questão de criminalidade Questão de roubo Índices e tudo mais O Brasil é outro naipe Assim como outros países também Mas aqui sim Grande destaque entre as capitais europeias Aqui é um dos lugares que mais acontece roubo Mais acontece, enfim, criminalidade Aqui na Europa, mano Eu já tive quatro bicicletas roubadas Já roubaram a moto do meu pai Já tive celular roubado aqui E eu nunca tive nada roubado do Brasil Motos, bicicletas são muito visadas aqui Se eu trancar Literalmente, mano Eu estou num lugar que é Centro Financeiro de Londres Cheio de prédio Cheio de segurança e tudo mais Eu tenho certeza absoluta Se eu trancar minha bicicleta aqui Deixar ela com cadeado aqui Eu voltar daqui dois dias Ela não vai estar aqui, mano Não vai estar aqui Coisa que se você deixar na Itália Na França Na Holanda, dependendo Até no Reino Unido mesmo Numa cidade menorzinha Você pode deixar sua bicicleta destrancada Você vai voltar no outro dia Ela vai estar lá E bom Agora esse pra mim É o principal dilema de morar aqui Ao mesmo tempo que ele é uma desvantagem Ele também é uma vantagem É tudo sobre como você enxerga E sobre como você está na sua vida Pra lidar com isso Que é a grande pressão social aqui Que é a grande competição por dinheiro Mano, literalmente aquela frase Tempo é dinheiro Essa cidade aqui Tempo é dinheiro, mano Principalmente quando eu estava fazendo delivery Que eu dependia de mim Que eu tinha horário flexível Eu vivia sempre pensando Poxa, eu podia estar trabalhando Poxa, eu podia estar trabalhando Hoje em dia também Eu tenho Eu estou off agora Mas eu trabalho mais tarde Só que tudo você calcula pelo tempo Pelo horário de trabalho E a comida Você já pensa quanto você vai gastar E aí você economiza uma coisa Mano, sempre dinheiro Tá ligado? Sempre dinheiro E aí? Será que eu trabalho mais? Será que eu trabalho menos Pra viver mais? Igual eu Eu tenho um canal no YouTube Eu trabalho com plataformas digitais Mas pra viver nessa cidade Pra me manter nessa cidade Eu preciso de trabalhar fora Infelizmente ainda não consigo viver Aqui só com o digital E isso é um desabafo, mano É um desabafo Às vezes eu fico perdido Eu não sei se eu faço mais vídeos Ou se eu trabalho mais Pra poder ter mais dinheiro Pra poder viajar E fazer mais vídeos É um grande dilema, mano Eu vivo nessa E esse vídeo eu peguei realmente Pra poder desabafar com vocês Às vezes a gente se sente perdido Tenho só 22 anos E ainda estou aprendendo a viver Aprendendo a encarar o mundo O capitalismo De uma maneira Igual ele é nessa cidade grande Aqui assim E eu, Pedro Augusto Nunca tive uma experiência De morar numa cidade pequena Tá ligado? Uma cidade muito pequena Eu sou de Belo Horizonte Cresci em Belo Horizonte Mas a primeira cidade Que eu morei depois de Belo Horizonte Foi Londres Que é uma cidade gigantesca Belo Horizonte também é uma cidade grande Apesar de que Quando eu estou em Belo Horizonte Quando eu estou com a minha família Eu já sinto muito mais paz Eu sinto muito menos correria As coisas funcionam com mais tempo Eu acordo Penso, sabe? Na vida mais Você reflete mais Aqui, mano Às vezes eu sonho com trabalho Eu sonho com pizza, mano Eu sonho com pizza, galera E tipo, isso é terrível, tá ligado? Eu fico sempre nessa pressão social Gigantesca De querer trabalhar mais De querer fazer mais vídeo Ao mesmo tempo Também querer trabalhar menos De viver minha vida Enfim Sou só mais um navegador Nesse mar aí gigantesco Igual vocês Cada um tá aí Atrás do seu corre Atrás do seu próprio sucesso A fórmula mágica da paz Enfim Não sei qual que é a minha Não sei qual que é a sua Sei que nós vamos encontrar, galera É isso Tenha fé Acredita que Um dia tudo vai dar certo pra você Igual vai dar certo pra mim Igual vai dar certo pros seus amigos E é isso Quem tá no corre Vai ser beneficiado um dia E é isso Outra coisa, mano Tá todo mundo vendo aqui Me olhando, rindo Pá que eu tô fazendo vídeo Daqui Sei lá Duas horas Eles já esqueceram Que viram um menino Gravando vídeo na rua Ninguém se importa com você Ninguém vai lembrar de você Não tenha medo De fazer as paradas Que você tá afim Se arrisque Só quem se arrisca Merece viver o extraordinário Galera Tamo junto Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Comente a opinião de vocês Comente como você tá encarando Sua vida agora Como tá o momento da sua vida E contem sempre com a gente, galera Comenta aqui Que a gente vai estar sempre Olhando os comentários Talvez a gente não vai responder Mas a gente tá sempre Olhando os comentários Sempre interagindo com vocês Deem sugestões de vídeo Comenta se vocês curtiram Esse tipo de vídeo de desabafo Enfim Falei muito Filosofei Tamo junto Aqui é Galo